Nós precisamos ter uma espiritualidade emocionalmente saudável Porque às vezes eu torno tantas coisas espirituais para esconder as minhas emoções Às vezes eu estou um doente emocional, mas eu sou espiritual, chegou perto de mim é cheia calabaraia Cheia calabaraia, mas eu sou um doente emocional Eu preciso de cura, eu preciso ser transformado Isso não é problema nenhum, irmãos Você tem um problema emocional, por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu espírito é regenerado na hora Por quê? Porque o Espírito de Deus, quando você diz, Senhor eu te recebo na minha vida Aceitar Jesus é isso, eu te recebo na minha vida Você está dizendo para o Espírito Santo Você pode entrar e me transformar, por favor Mas entre o Espírito e o corpo tem a alma A alma, ela vai sendo restaurada Ela vai sendo Então ninguém aqui é emocionalmente 100% Ninguém Eu falei ninguém Diga para o irmão que está do seu lado, nem você